Um dos monumentos mais tradicionais de Brasília vira alvo de vândalos. O Teatro Nacional foi danificado, um desrespeito que afeta toda a população. As fichações estão por toda parte. Para onde se olha, é possível ver os rabiscos deixados por vândalos. Prédios, casas e comércios são os principais alvos. E a ação dos vândalos não poupou nem mesmo um dos principais monumentos da cidade. No início da semana, a fachada lateral do Teatro Nacional amanheceu assim, toda suja pelas fichações. Eu sou totalmente contra pessoas que vandalizam o patrimônio público, ainda mais o Teatro Nacional, que levou tanto tempo para ser restaurado e agora que estamos vendo algum tipo de melhora, acontece esse tipo de coisa. Eu acho brincadeira, né? O povo, em vez de conservar o bem que a gente tem aqui na cidade, fica fazendo essa degradação toda aí. A Polícia Civil está investigando o caso. Esta foi a primeira vez que o monumento foi alvo dos vândalos. Para o superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, a demora para a recolocação dos cubos de concreto que enfeitam a fachada podem ser a explicação para o desrespeito ao patrimônio. Sumiram os cubos, ficou aquele espaço vazio, ainda pintaram de branco, fazer um fundo bom para você botar alguma coisa que coloquei em cima, e saíram pichando. Os blocos foram retirados em 2007 para a reforma do prédio. A previsão de duração da obra era de nove meses, mas quase dois anos já se passaram. E este não é o único monumento de Brasília que está com problemas. Os visitantes que passarem pela Catedral vão se deparar com vitrais quebrados. E quem for ao Palácio do Planalto em dias de chuva, verá poças de água que se formam com as goteiras. É um contrassenso que ocorre, porque você tem de um lado a Brasília Tour vendendo o turismo na capital como uma coisa fantástica, maravilhosa, etc. E do outro lado, os monumentos, como por exemplo o Teatro Nacional, nessa situação. Cláudio Humberto, o que fazer para inibir a ação desses vândalos? Primeiro, o doutor Alfredo Gastal tem toda razão, essa obra está demorando demais. A ação dos vândalos no Distrito Federal cresceu muito nos últimos tempos. É só observar as imediações da rodoviária, muros, prédios e monumentos públicos. O vandalismo cresce, não por acaso, na mesma proporção do crescimento assombroso da criminalidade. Somente as autoridades de segurança se recusam a enxergar que tudo isso cresce é exatamente pela falta de polícia nas ruas. O Distrito Federal precisa da polícia militar nas ruas ostensivamente. A APM tem de ser vista para inibir o crime e proteger a sociedade, inclusive dos vândalos.